Fala galera do Hot Vailer, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês os microfones que vocês ajudaram a gente a comprar com a nossa rifa. Bom, aqui estão os brabos, os microfones de lapela da Boia, é uma marca que a gente pesquisou, uma marca muito boa, vamos abrir aqui para ver o que que vem aqui dentro, a bolsinha de sílica, os microfones, o adaptador, os cabinhos para carregar, já tem o manual e acabou. Então agora vou botar eles para carregar, tudo em chinês desse lado, botar ele para carregar para a gente fazer um teste com eles já já. Bom pessoal, eu estou aqui para agradecer a vocês a compra desse microfonezinho de lapela, graças a vocês que são inscritos aqui do canal e participaram da nossa rifa, eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo com o microfone. O celular está a mais ou menos 20, 25 metros de distância e vocês estão ouvindo o som perfeitamente. Está ventando e mesmo assim vocês não ouvem o barulho do vento. Então, muito obrigado. Como vocês viram, são dois microfones, um vai ficar sempre comigo, o outro vai ficar com o convidado e a gente agora vai poder fazer vídeos ao ar livre sem perder a qualidade do som, podendo fazer com que todo mundo possa participar, seja visitando o canil, seja algum evento, uma exposição, sem a gente perder qualidade. Muito obrigado mesmo a todos vocês e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.